Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós daremos a devolutiva da lista de exercício de operações com radicais. Essa lista foi proposta para os alunos do oitavo ano do SESI 235 de Batatares. Então vamos lá. O exercício 1, gente, pede só para que a gente simplifique essa expressão. Então nós temos na letra A uma soma. A gente precisa lembrar as regrinhas das operações com radicais. Para somar e subtrair, a regra é que a minha raiz tenha o mesmo índice e o mesmo radicando. Então primeiro a gente tem que fazer essa verificação. Aqui nós temos raiz quadrada de 3 nos dois casos. Isso significa que nós temos o mesmo índice da raiz e o mesmo radicando. Então nós podemos somar. Como é que eu somo? Certo? Eu vou somar os coeficientes de fora da raiz e a raiz eu conservo. Então eu tenho 4 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3, eu vou ficar com 6 raiz de 3. Embaixo é a mesma coisa. E quando eu verifico todos os termos, eu percebo que todos eles são raiz quarta de 2. Então eu posso operar normalmente. Tenho 3 raiz quarta de 2, com mais 5 eu vou ficar com 8. Tiro 1 porque se não tem nada é 1, vou ficar com 7 raiz quarta de 2. Tudo bem? O exercício 2 pede para que eu simplifique essa expressão e encontre um resultado final mais simplificado possível. Se eu olhar aqui na soma e na subtração, todas são raiz quadrada, mas só que elas não estão da forma mais simples possível. Então aqui na raiz de 54, no raiz de 150 e na raiz de 24, eu preciso fazer a decomposição dessas raízes e encontrar um resultado da forma mais simples possível para substituir. Então eu fiz a decomposição aqui do 54 e agrupando de 2 em 2, eu verifiquei que raiz quadrada de 54 é a mesma coisa que 3 raiz de 6. Então eu venho aqui e coloco 3 raiz de 6, certo? Mas vou pôr mais embaixo aqui para vocês, para ficar mais fácil para enxergar. Então olha só, 3 raiz de 6, mais a raiz de 6, pessoal, já está simples, já está simplificada, então eu só copio ela. Tudo bem? Menos a raiz de 150. Quando eu fiz a decomposição de 150 e agrupei aqui um grupinho de 2 e circulei os números que sobraram, eu descobri que raiz de 50, isso lá da aula passada, viu gente, se alguém tiver dúvida, volta o vidinho, é 5 raiz de 6. Então no lugar da raiz de 150, eu vou colocar 5 raiz de 6. Mas esse 2 raiz de 24 precisa ser também simplificado. E aí eu peguei e simplifiquei a raiz de 24 e encontrei que é a mesma coisa que 2 raiz de 6. Mas temos um probleminha aí, pessoal. O que é 2 raiz de 6 é a raiz de 24. E eu não posso esquecer que tem um 2 aqui de fora, eu não posso sumir com ele, ele continua, certo? Então esse 2 eu vou multiplicar, esse 2 que é esse 2 daqui de fora, certo? Eu vou multiplicar com a raiz de 24, que no caso é 2 raiz de 6, certo? Melhorando isso aqui, 3 raiz de 6, mais raiz de 6, menos 5 raiz de 6, mais 2 vezes 2, 4 raiz de 6. Então vamos lá, agora eu tenho todos os termos com raiz quadrada de 6, quer dizer que eu já posso operar, somar e subtrair. 3 com 1, porque se não tem nada é 1, dá 4. Tenho 4, devo 5, vou ficar devendo 1. Devo 1 e tenho 4, vai me sobrar 3 raiz de 6. Tudo bem? Bom, pessoal, o exercício 3 também pede para que a gente simplifique a expressão e assinale a alternativa correta com o resultado. Então vamos lá, eu tenho aqui raiz quadrada de 28, mais raiz quadrada de 175, dividido por raiz de 63. De cara, eu já consigo perceber que eu não consigo operar nada do jeito que está aí, tá? Porque para somar e subtrair, os índices das raízes têm que ser iguais, no caso são, e os radicandos também, que é o nosso problema. Então o que eu vou fazer? Simplificar essas raízes, certo? Da forma mais simples possível e aí eu vou substituir o resultado. Então eu venho aqui, decompondo o 28, certo? Eu vou conseguir montar um grupinho de 2 e vai me sobrar o 7. Portanto, raiz de 28 é a mesma coisa que 2 raiz de 7. Então lá no lugar da raiz de 28 eu ponho 2 raiz de 7. Mais a raiz quadrada de 175. Decompondo o 175, só dá para dividir por 5 e aí vai dar 35, por 5 de novo vai dar 7. Então eu formei um grupinho de 5 e o 7 sobrou. Portanto, raiz quadrada de 175 é a mesma coisa que 5 raiz de 7. Então eu vou colocar aqui. Dividido pela raiz de 63, que quando eu fiz a decomposição deu 3 raiz de 7. Bom, agora eu já posso ir melhorando. Aqui no numerador, certo? Da minha divisão, da minha fração, eu tenho uma soma de raízes iguais. Essas raízes são quadradas e raiz de 7. Então raiz quadrada de 7 eu posso somar aqui. Tenho 2 raiz de 7 com 5 raiz de 7. Vou ficar com 7 raiz de 7. Dividido por 3 raiz de 7. Pessoal, como eu tenho uma multiplicação aqui em cima e aqui embaixo com termos iguais, eu posso cancelar a raiz de 7 com a raiz de 7. E aí vai me sobrar 7 terços, que é a alternativa A. O exercício 4 pede para que eu calcule essas multiplicações com raiz. Então nós vamos ter que lembrar de tudo que eu expliquei para vocês na videoaula de multiplicação com raiz. Então olha só, a primeira regrinha é que para eu conseguir multiplicar as raízes, os índices dessas raízes devem ser os mesmos. Ou seja, o número pequenininho aqui da raiz tem que ser igual. Se não for, não dá para eu multiplicar. Então se eu prestar bem atenção aqui, todos têm raiz quadrada. Isso significa que eu já posso realizar a multiplicação. Mas como eu faço isso? Eu vou multiplicar os termos que estão de fora da raiz e multiplicar os termos que estão dentro da raiz. Na multiplicação a gente multiplica tudo. Multiplica os de fora e depois multiplica os de dentro. Então se eu fizer 3 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz quadrada de 8. Só que aí pessoal, eu ainda consigo melhorar isso. Professora, mas eu cheguei aí. Está certo. Realmente pessoal, está certo. Mas no caso de um exercício de vestibular ou de uma prova SARESP, prova Brasil, onde as questões são de alternativa, de múltipla escolha, a resposta sempre vai estar da forma mais simplificada possível. Então eu vou simplificar aqui para vocês, para vocês entenderem um pouquinho. Que jeito pessoal, esse raiz de 8 eu consigo melhorar, certo? Então eu vou fazer a decomposição do 8 aqui do ladinho. Divido o 8 por 2, vai dar 4. Por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Grupinhos de 2, porque a raiz é quadrada. E aí me sobrou um 2, quer dizer que isso é 2 raiz de 2. Então olha só, o 36 continua aqui. E ele vai multiplicar com o resultado que deu na raiz de 8. A raiz de 8 deu 2 raiz de 2. Então eu multiplico aqui, certo? Agora 36 vezes 2, 72. 72 raiz de 2 é a resposta. Ok? Vamos ao exercício do item B. Aqui nós temos raiz quarta de 3 e raiz sexta de 2. Como eu disse no primeiro exercício, para eu fazer as multiplicações, os índices têm que ser iguais. E aqui os índices são diferentes. Então não teria como multiplicar. Mas aí eu ensinei para vocês na videoaula a manipular em uma situação para conseguir resolver. E esse manipular significa encontrar o MMC entre os índices das raízes. Então eu preciso encontrar o MMC de 4 e 6, que é 12. Não preciso voltar nisso, porque isso é conteúdo lá do sexto ano. Então o que eu vou fazer, pessoal? No lugar das raízes de 4 e de 6, eu vou colocar a raiz de 12 aqui. Raiz 12. Certo? E como que eu vou resolver? 12 dividido por 4 dá 3. E eu elevo esse 3 ao expoente do radicando. Como não tem nada, é 1. 3 vezes 1, 3. Portanto, 3 ao cubo. E faço a mesma coisa com o outro. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes o expoente aqui de dentro, que é 1, dá 2. Então, 2 ao quadrado. E agora eu vou melhorando. Raiz 12 de 3 ao cubo é 27. vezes 2 ao quadrado é 4. Agora ficou simples, pessoal. Porque agora eu tenho uma multiplicação. Raiz 12 de 27 vezes raiz 12 de 4. Os meus índices são os mesmos. Então eu consigo multiplicar. Não tem nenhum termo de fora. Eu vou multiplicar só os de dentro. Quando eu multiplico 27 por 4, dá 108. Então a resposta é raiz 12 de 108. Tudo bem? O item C é bem simples. Eu tenho uma raiz dentro da outra. Quando isso acontece, eu multiplico os índices das raízes. Então aqui não tem nenhum índice. Subintende-se que seja raiz quadrada. Então como eu vou fazer? Eu vou colocar tudo em uma raiz só. E aí eu vou multiplicar 2 por 4. 2 vezes 4 é 8. Portanto, a resposta é raiz oitava de 2. O exercício D é uma raiz dentro de outra raiz, só que com um intrometido. Então o que eu tenho que fazer com esse intrometido, que no caso é o quadro? Eu tenho que colocar ele para o lado de dentro. Para eu colocar ele do lado de dentro, ele volta com um expoente igual ao do índice. Então olha só, uma raiz dentro da outra. Vou tirar o intrometido. Quem está dentro permanece. O intrometido, que é o 4, vai vir com um expoente igual ao índice da raiz, que é 3. E aí eu só vou melhorar isso aqui. Raiz dentro de raiz, 2 vezes 4 ao cubo. 4 ao cubo é 64. 2 vezes 64 dá 128. Então vai ficar raiz quadrada dentro de uma outra raiz cúbica de 128. Bom, vou voltar nessa aqui. Tudo bem? Raiz dentro de raiz, centro metido agora. A minha raiz não tem nada, ela é quadrada. 2 vezes 3 é 6. Então isso é raiz sexta de 128. Mas aí, pessoal, volto naquilo que eu expliquei para vocês. Não está da forma mais simplificada. Então eu vou vir aqui no cantinho, vou simplificar o 128. Vai dar 2, 64. 2, 32. 2, 16. 2, 8. 2, 4. 2, 2. 2, 1. Certo? Vamos agrupar de 6 em 6, porque a raiz é sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz um grupinho de 2 e sobrou um 2 aqui. Então, 2 raiz sexta de 2 é a minha resposta. Certinho, pessoal? Último exercício, eu tenho um retângulo, certo? E aí é pedido para que eu encontre o perímetro e a área desse retângulo. Bom, para encontrar o perímetro, que é o que está na letra A, todo mundo sabe que perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu preciso lembrar que se esse lado menor do retângulo é 5 raiz de 2, esse aqui também é. E o maior é 9 raiz de 2, esse aqui também é. Agora ficou fácil calcular o perímetro, porque é só somar todos os lados. Lembrando que perímetro a gente representa por 2P, então eu vou somar tudo. 5 raiz de 2 mais 9 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 mais 9 raiz de 2. Certinho? Eu somei todo o contorno, 5 raiz de 2, 9 raiz de 2, 5 raiz de 2 e 9 raiz de 2. É possível realizar essa soma? Sim, porque todas as raízes têm o mesmo índice e o mesmo radicando. São todas raiz quadrada. Então, eu somo os termos que estão de fora, os números que estão de fora da raiz e conservo a raiz quadrada de 2. Então, 5 com 9, 14. 14 com 5, 19. 19 com 9, 28. Raiz de 2 é o meu perímetro desse retângulo. Tudo bem? Agora vamos para a área. A área de retângulo é calculada base vezes altura. A base, no caso, é 9 raiz de 2 vezes a altura, que é 5 raiz de 2. Bom, agora a gente tem uma multiplicação. Vamos verificar se pode resolver essa multiplicação direto? Regrinha da multiplicação de radicais. Raízes com o mesmo índice. Essa é a raiz quadrada. Essa também é a raiz quadrada. Posso multiplicar. Multiplico os coeficientes que estão de fora da raiz e multiplico os coeficientes que estão dentro da raiz, no caso radical. Lembrem-se, pessoal, na soma e na subtração, eu trabalho somente com os coeficientes fora da raiz e conservo a raiz. Na multiplicação, multiplico tudo. Coeficiente com coeficiente, radicando com radicando. Desde que o índice da minha raiz seja o mesmo. Então, vamos lá. 9 vezes 5 é 45. 2 vezes 2 é 4. Então, raiz quadrada de 4. Mas lembrem-se, eu sempre tenho que deixar da forma mais simplificada possível, caso seja uma questão de múltipla escolha. Raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, 45 vezes 2. Porque se há um número e uma raiz, há uma multiplicação. 45 vezes 2 dá 90. Certo? No exercício, foi pedido para que eu colocasse as medidas em centímetros. Portanto, aqui no perímetro é 28 raiz de 2 centímetros. E na área, 90 centímetros quadrados. Certo? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, uma devolutiva de lista de exercícios. Eu espero que eu tenha sido clara e que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês sabem aonde me procurar. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!